Pessoal, deixa o mesmo baixo... Simba! O que é o outro? Mocinho, amigo! Parceiro! Partiazinha! Ótimo, parceiro! Alegre! Alegre! Vamos a fazer, devemos dar uma torre! Vamos, vamos, vamos! Alegre! Vamos! Valeu! Valeu! Agora o seguinte... Esse aqui... Esse é o nosso amigo Que me espirte na dúvida Esse é o nosso amigo Nos amigos Nos amigos Nos amigos Nos amigos Nos amigos Vamos lá! Nomega! 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 Vamos lá.